E aí, meus consagrados investidores, bem-vindos ao canal Investimentos em Caô. Estamos aqui hoje para trazer conteúdo de qualidade sobre o mercado de criptomoedas. Uma excelente tarde a todos. Meio-dia, vamos almoçar com a gente aí. E eu gostaria, pessoal, você que acompanha a nossa live todo santo dia, de segunda a sexta, deixe o seu like, compartilhe essa live para todo mundo, manda para geral esse link, compartilha no grupo do cachorro, papagaio, periquito, da rovó, do vovô. Manda para aquele seu grupo, daquela sua tia que fala Bitcoin, o creptomoeda, Bitcoin. Compartilha o link dessa live para geral, porque hoje, pessoal, nós estamos aqui para trazer os conteúdos interessantíssimos e notícias sobre o mercado de criptomoedas. Gostaria de perguntar de onde vocês são, pessoal, galera que está aí na live conectada. Temos aqui a Silvana Xavier, de Macaé, Rio de Janeiro. Estamos juntos. Um salve para todo mundo de Macaé. Temos aqui também o Arthur Borges, de Imperatriz, do Maranhão. Estamos juntos. Um salve para todo mundo de Imperatriz, do Maranhão. Tem aqui o Júnior Aguilera, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um salve aí para a galera do Rio de Janeiro. Tem o Nélio, do Recife. Tem também o Rodrigo Silva, de Pernambuco. Um salve aí para todo mundo de Pernambuco. Estamos juntão, pessoal. Já entra na live soltando aquele dedão no like. Não esquece, porque o seu like ajuda que esse conteúdo chegue até mais pessoas. E hoje, estou com bastante informação de qualidade para trazer, bastante notícias relevantes sobre o Bitcoin. Tem notícia boa também. Tem notícia boa, tem notícia ruim. Claro, sempre vai ter o pró e o contra. Mas eu gostaria que todos vocês aí dessem o like para dar essa moral para a gente. Beleza? Tem aqui o Dalpiais Marcos, de Itapema, Santa Catarina. Estamos juntos. Tem o Lucas de Magé. Quem mais? Tem a Priscila Rodrigues, de Florianópolis. Tem o Vitor, de Blumenau, Santa Catarina. Quem mais? Quem mais? Tem o Heitor Oshiro, de São Paulo. Um salve para a galera de São Paulo. Tem o Rafael, também, de Brasília. Cadê a galera internacional? Tem alguém internacional aí na live? Tem alguém aí internacional? Ó, tem aqui a Keila Barbosa. Like na confiança de Portugal. Um salve aí para todos os portugueses. Estamos juntão, pessoal. Tem aqui o Arthur Diniz, de Bragança Paulista. Tem uma galera forte aqui na live hoje. Cadê o pessoal de Estados Unidos? Cadê o pessoal de outros países? Estão batendo aqueles nossos cinco minutinhos de prosa. Trocando aquela ideia gostosa aí, enquanto a galera vai conectando. E já nos preparando aí para mostrar o panorama de criptomoedas. Temos aqui o ADM comigo. Boa tarde, ADM. Tudo bem? O microfone está fechado. ADM? ADM? Acho que o ADM deu tilt. Deu tilt no MetaVerspa. Oi? Agora foi. Agora foi. É que eu estou com um probleminha aqui no microfone. Desculpa aí. No fone, na verdade, né? Por isso que eu não consegui lhe responder. E aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Os caras estão se zoando aí, ó. Estão falando que você está com o chifre atrás de tu aí, ó. É? Eu estou procurando aqui um papel de parede que eu estava tentando achar aqui. Já vou colocar para vocês. Já está na hora de comprar o microfone decente para fazer a live. Vale a pena. Papai, manda aquele superchat pesadão que eu compro o microfone hoje. Manda aquele superchat pesado que eu compro o microfone hoje. Porque com essa traulitada de 30 mil reais que eu tomei nessas últimas três semanas, não está dando para comprar microfone agora não, papai. Mas se você mandar... William, se você mandar o superchat hoje, eu compro o microfone hoje. Hoje. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela do computador aqui com a galera. Já batemos aqui os nossos cinco minutinhos de prosa. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Beleza. A galera quer saber desses chifres aí, Adem. Está todo mundo perguntando. Vai, Torinho! Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um panorama geral do mercado de criptomoedas. Eu tenho algumas informações importantes para acrescentar. Sendo que a CoinMarketCap está um pouquinho bugada desde ontem. Todo mundo já sabe. A gente fez uma live especial ontem à noite para brincar. Papo de barra, zoando. E falando sobre o que aconteceu com a CoinMarketCap ontem, por algumas horas, em Adem. Muita gente ficou milionária. Milionário por algumas horas. Você ficou milionário por algumas horas, Adem? Eu fiquei trilionário. Trilionário, né? Também. Ficamos aí bilionários, trilionários por algumas horas. Sendo que era um movimento fake. Não era um movimento verdadeiro aí do mercado de criptomoedas. Foi um hacker que, aparentemente, alterou os sistemas na CoinMarketCap. Mas está melhorando. Está melhorando. Parece que eles estão resolvendo um problema aqui. Está um pouquinho melhor do que estava ontem. Então, como vocês podem ver, pessoal. O Bitcoin está aqui em primeiro lugar. 47.263 dólares. Está subindo aí 0,05%. 0,03%. Ele teve um movimento mais forte. Chegou a 48 mil e pouco algumas horas atrás. Chegando aí a 3% de valorização. Porém, ele começou a recuar com o passar das horas. E agora já está recuando mais do momento que a gente começou a live aqui. Então, a Ethereum está em segundo lugar. 3.760. Ethereum que recuou bastante aí. Por muito tempo ela estava se mantendo acima dos 4 mil. Ethereum, Adem. Que, aparentemente, parece que mais de 50 milhões de Ethereums foram depositados em corretoras. Eu não sei se você acompanhou essa notícia. Não, eu vi um pouco dessa notícia. Mas pode ser especulativo também. Podem estar colocando ali para tentar não vender, mas derrubar o preço de alguma maneira. E talvez comprar mais barato. As baleias sabem o que fazem. Sim. Em terceiro lugar, nós temos a BNB Binance Coin. 513 dólares, caindo com 1,77. Em quinto lugar, nós temos a Solana. Solana está aí a 160 dólares, caindo 0,19%. Em sétimo lugar, nós temos a Cardano, a 1,22, caindo 2%. Então, como vocês podem ver, pessoal, o mercado continua aquela água de salsicha danada. XRP, 79 centavos, caindo 1,43%. Polkadot, 25 dólares, caindo 3,44%. Nós temos aqui, em décimo lugar, a Doge. Está aí, 17 centavos, caindo 8,49%. Em décimo primeiro, nós temos a Avax, a Avalanche, que deu uma recuperada aí. Subiu 9%. Estava mais. Na última vez que eu conferi o preço, na madrugada, ela chegou a passar dos 90 dólares. Agora está 88. Abaixou mais um pouquinho. 8% de valorização, 8,89. Em décimo segundo, nós temos a Terra Luna. 55 dólares, caindo 2,50. Shiba Inu, ADM. Fala com os chibatanos aí. Cara, Shiba Inu está caindo aí 3% hoje, né? E na semana, 12%, né? 12%, né? Eu não vou nem tecer muitos comentários sobre a Shiba. É porque ela está acompanhando o movimento do mercado, né? Sim. Agora, de todas aqui que estão acompanhando o movimento do mercado, pelo menos aqui das 10 primeiras, a que foi mais prejudicada, ao meu ver, não das 10... Espera aí. Está ali. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não das 10 primeiras, mas das 12 primeiras, foi a Terra Luna. A Terra Luna caiu aí 23% só nos últimos 7 dias. Porém, ela vinha de uma alta muito forte. Como a gente sempre fala e repete, tudo que sobe tem que descer. Madame do Fogo? Madame do Fogo? Chega aí, chega aí. Madame do Fogo está por aí. Eu vou perguntar para ela qual que é o almoço de hoje, né? Com essa queda do mercado hoje, arroz com ovo? Frango de novo? Aí, Adelio. É o jeito. Hoje é. Tem que comer frango. Tem que comer frango porque... Se bem que o frango está ficando caro agora também, né? O frango está subindo o preço também do frango. Agora, o brasileiro vai passando a dificuldade aí com esses preços altos. Shiba Inu está aí caindo 3,25%. 0,000032 centavos. Frações de centavos. Nós temos em 15º a Polygon Magic a 1,89$, subindo 1,67%. Em 16º nós temos a Crypto.com, 52 centavos, caindo 2,31%. Em 18º nós temos a Litecoin, 145 dólares, caindo 2,34%. Em 20º lugar nós temos a Uniswap, 14 dólares, caindo 0,98%. Em 22º nós temos a Tron, a 8 centavos, caindo 2%, 2,89%. Em 23º nós temos aqui a Algorand, 1,36$, caindo 2,50%. Em 24º nós temos a Chain Link com 17 dólares, 76 centavos, caindo 2,86%. Em 25º nós temos o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, 424 dólares, caindo 2,24%. Em 26º nós temos a Estelar, que está aí caindo 0,25%. Perdão, está aí 0,25 centavos, caindo 4,79%. Em 27º nós temos a X-Infinity, 93 dólares, caindo 1,41%. Em 28º nós temos aqui a Near Protocol, que está aí a 9,68$, subindo 4,38%. A Near, que está apresentando um movimento bem interessante e agradável em comparação com as outras moedas do Top 30. Nos últimos 7 dias ela cresceu 16% e hoje ela está subindo 4%. Movimento interessante da Near Protocol, está indo contra o mercado. Tem aqui em 29º a Decentraland Mana, 3 dólares e uns, caindo 5% e 20%. Toma litralitada nos últimos 7 dias aqui para a Decentraland Mana. E aqui em 30º, voltando para o Top 30, nós temos aqui a Elrond, a EGLD, que deu uma pernada de alta aqui, quase 10%, 9,05%. Agora está no preço de 2,66%. Então, pessoal, basicamente esse é o panorama geral do mercado de criptomoedas das 30 primeiras. O mercado está aí, finge que vai, mas não vai. Aquela água de salsicha danada está em momento de definição. E uma notícia interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é essa notícia que foi publicada há uma hora atrás, do InfoMoney, que diz assim, Bitcoin opera em alta com decisão do FED precipitada, não, precificada, em mais assuntos que movimentam o mercado de criptomoedas. Analistas afirmam que a decisão do FED, por redução de estímulos e até aumento de juros, já teria sido absorvida nos últimos dias. Eu não vou ler tudo não, tá, pessoal? Depois você vai lá no InfoMoney, você vai ver a matéria completa, vou ler suas partes que eu acho mais interessantes e relevantes para mencionar aqui. Então, a matéria de uma hora atrás. Diz aqui, ó, o Bitcoin é negociado na manhã dessa quarta-feira, dia 15, em alta de 3%. Só que já perdeu essa alta, como eu acabei de mostrar para vocês. Há 48.563, após dias de baixo, mesmo com a incerteza em torno da decisão do Federal Reserve, do FED, sobre a política de estímulos econômicos nos Estados Unidos. Segundo analistas, o recuo dos últimos dias sugeria que um eventual anúncio de redução de estímulos e até de aumento das taxas de juros já estaria precificado pelo mercado, evitando que novas quedas ocorram, independentemente do resultado da reunião do FED, que termina hoje. Ou seja, a reunião do FED termina hoje, ADM. E a pergunta que é para a gente dar uma descontraída aí e quebrar o gelo, será que o FED vai feder, ADM? A verdade é que, inclusive, eu até postei, fiz um post no Instagram com base nisso daí, não com base nessa notícia do Infomoney, mas com base em informações um pouco mais privilegiadas, que alguns analistas, Yuri, já estão prevendo que, se for favorável, se as notícias favorecerem o mercado num todo, nós podemos estar vendo aí um possível rali nos próximos semanas para o Bitcoin. Então, os analistas, aquelas pessoas que têm ali um QI um pouquinho mais alto que o nosso aqui, aquelas pessoas que analisam não só a economia criptografia, no caso criptomoedas, mas analisam a macroeconomia num todo, acreditam aí num possível rali, tá? Não só do Bitcoin, mas também do mercado tradicional em si. Como essa notícia aí mesmo já está dando, assim, meio que um spoiler do que pode ser anunciado ali pelo Jeremy Powell, né? Ele pode estar dando ali algumas coisas que as pessoas já estão prevendo que vai acontecer, né? Os analistas já prevêem certas coisas que ele vai falar. Então, o mercado, sim, deu essa queda aí natural. Claro, é uma tensão, né? Por parte das notícias, enfim. Mas eu acredito aí que o Bitcoin pode, sim, retomar aí o rali de alta, dependendo do que for falado hoje, tá? Dependendo do que for falado hoje e ter aí um próximo rali. Porque, na minha opinião, como eu já falei aqui várias vezes, Bitcoin, na minha opinião, ele tem que perder ali os 42, 40 mil e ficar andando abaixo disso. Andando abaixo disso aí, sim. Aí a gente vai ter um período aí um pouquinho grande aí de quedas contínuas ou de água de salsicha, né? Ficar um bom tempo ali beirando essa área ali. Então, a gente... Eu, particularmente, acredito muito em uma... Eu estou acreditando muito, tá? No Bitcoin. Não quer dizer que eu estou apostando, né? Eu não estou entrando com a cabeça de aposto. Não, eu acredito no preço do Bitcoin subindo um pouco mais aí. Então, se eu ver, com essa reunião do FED, ela não vai feder. Pode ser que dê bom até o final do dia e haja uma reversão no quadro. Essa é a sua opinião, correto? Isso, na verdade, o anúncio no horário do Brasil será às 16 horas, né? Horário do Brasil será às 16 horas. Então, a gente pode ver aí uma movimentação do preço, seja positiva ou negativa, ou especulativa, por volta desse horário. Então, eu até recomendo que ninguém opere dentro desse horário aí, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque eu, particularmente, não operarei hoje, pelo menos não nesse momento, nem abriu o Futuros hoje, porque é um momento de definição e pode acontecer manipulação e, enfim... Eu até fiz uma... Botei aqui um fundo aqui. Hoje é o dia D, Yuri. Para quem não conhece o dia D, né? O dia D é aquele dia lá do ataque à Normandia, né? A invasão à Normandia. Hoje é o dia D das criptos, não só das criptos, mas da macroeconomia. O mundo inteiro está esperando esse anúncio aí. Não só dele, né? Mas também de outros bancos centrais também, que vão seguir aí, tá bom? É o que eu estou falando desde segunda-feira, né? Desde segunda-feira nós estamos falando. E esse quarta-feira serão dias decisivos para o mercado de criptomoedas. Estamos aí com 300 pessoas ao vivo. Pessoal, você que está com a gente aí, curte o nosso conteúdo. Deixa eu fazer um apelo aqui, um pedido a vocês. O seu like colabora muito com o nosso canal, e não só com o nosso canal, mas para fazer esse conteúdo informativo sobre criptomoedas chegar a mais pessoas. Então, deixa o seu like, dá essa moral para a gente, que vai ajudar bastante. Vai fazer com que outras pessoas recebam esse conteúdo de igualidade. Quando você faz o bem para o próximo, isso volta para você de forma positiva. E se você não está curtindo, não está gostando, é reita do canal, deixa o dislike também, não tem problema. Ajuda no engajamento. Mas se você curte o nosso trabalho, o nosso conteúdo, solta aquele likezão pesado para a gente chegar a ter mais pessoas com o nosso conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui essa matéria. Lê esse último paragraph. Lê esse último parágrafo aqui. Diz assim, ó. A redução do risco em antecipação foi extensa. Muitos já venderam em pânico. Ou seja, as sardinhas, a DM, elas já venderam em pânico. Isso aqui é uma frase do Alex Kruger. O posicionamento é leve. Portanto, se o Fed entregar uma reunião acelerada, sinalizar dois aumentos para 2022 e nada mais, eu esperaria uma recuperação entre as classes de ativos. Ou seja, pode ser que haja uma recuperação entre as classes de ativos. Seriam as ações, mercado de ações, B3, Bitcoin, mercado de cripto, etc. Escreveu ontem o analista Alex Kruger. Então, depois vocês leem, tem a matéria completa aqui. Vocês vão lá no InfoMoney, vocês conseguem ler a matéria completa. Tem mais essa matéria aqui do Valor Invest, que diz assim, ó. O estudo revela crescimento de empresas listadas que investem em Bitcoin. Você tinha visto isso, Adelio? Não. Essa notícia eu não tinha visto, não. Então, a análise da gestora mostra que mais de 19 empresas listadas compraram Bitcoin sem apresentar todos os detalhes da composição de seu portfólio. O levantamento feito pela gestora de fundos Nickel Digital Assets Management, com sede em Londres, revelou que em 20 empresas listadas com valor de mercado de mais de um trilhão, tem cerca de 9,6 bilhões investidos em Bitcoin. Originalmente, eles gastaram 5,9 bilhões comprando a CryptoMod. Ou seja, gastou 5,9 bilhões e está no lucro aí com 9,6 bilhões. O que significa dizer isso? Grande maioria dos institucionais se posicionaram em Bitcoin e estão no lucro e seguem posicionados em Bitcoin. Ou seja, é como a gente estava falando ontem, né, Adelio? As pessoas que ficaram desesperadas, as sardinhas, incandescentes, os bebedores de acute que venderam no desespero, muitas dessas pessoas, elas entregaram dinheiro para os institucionais. Entregaram dinheiro para os institucionais, entregaram dinheiro para o mercado. E os institucionais, nesse momento de fear, de FUD, que nós tivemos aí nessas últimas três semanas, eles não venderam os seus Bitcoins, muitos dos institucionais. Pelo contrário, eles compraram mais e acumularam mais. Deixa eu só ler esses comentários aqui, Adelio, e eu já passo a palavra para você, beleza? Beleza. Para dissertar acerca disso. Então, temos aqui, o Miro mandou vir, então, caraca, obrigado, Miro, tamo junto, tô precisando aqui, papá. Cadeira de plástico, ali já tá quase quebrando minhas costas. Ajuda para comprar o microfone. Tu acha, o que tu acha do lançamento da Agrofarm hoje? Não sei por que eles colocam na documentação. Time, se só tem uma pessoa. Cara, não conheço a Agrofarm. É brasileiro esse projeto, Miro? Eu não conheço a Agrofarm. Vou pesquisar aqui, vou ver se até o final da live a gente consegue falar sobre essa Agrofarm. Adelio, você pode me lembrar? Claro, a gente tá aqui pra lembrar. Rodrigo Silva falou que hoje lá na casa dele é pão com ovo. É, malandro. Pois é. Tem mais um Super Chats. Mais um Super Chats. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver, mas tem mais uma pergunta aqui. Peraí, qual é essa pergunta aqui? Peraí, peraí. Ih, rapaz, o chat tá bombando hoje, hein? Caraca. Tem gente pedindo pra falar da The Graph. Renata Castro falou. Yuri, fala da Sende. Adelio, eu não conheço esse projeto. Que projeto é esse? Acho que é a dupla sertaneja, pô. É novo? É novo, eu não conhecia. É a dupla sertaneja. Agora, teve um comentário aqui, ó. Perguntaram o que seria a Rally. O Luiz Bentoca perguntou, sou leigo. O que é Rally? Rally é como se fosse o seguinte. Existe o Rally de alta e o Rally de baixa. Rally de alta é quando o preço tá subindo, tá? Ou quando se espera que tenha, sim, um período de subida, tá? E Rally de baixa é quando a gente tem... Acredita que o preço possa tá caindo. Então, Rally, basicamente, de uma forma bem leiga assim também, bem simplista, seria basicamente isso aí, tá? Então, a palavra Rally ou Rally é uma palavra em inglês que se usa pra corridas de carro. Então, sempre quando há um Rally da NASCAR, enfim, é um Rally ou corrida de moto, é muito utilizado esse termo pra corridas. Seja de carro, de moto, de quadriciclo, são os Rallys. Então, quando tem uma corrida, significa que tem pessoas que estão à frente e outras atrás tentando tomar posição à frente. Então, quando fala Rally das criptomoedas, seria como se fosse uma corrida de subida, pra ver quem vai chegar primeiro. Então, um Rally é uma pernada pra cima, uma pernada de alta, basicamente. A Eliene... Caramba! Elieneile. Elieneile. Nossa, que nome difícil, moça. A Elieneile mandou 10 euros. Que que é isso? Agora a gente compra esse microfone, papai. Aí, Adele. Tá vendo? Que que é isso? Ai, pai, para! Brigadão pelos 10 euros. A gente tá precisando mesmo. Elie, Elie... Caraca. Elie... Elieneile. Elieneile. Agora não erram mais. Muito obrigado, Elieneile. Muito obrigado. Vai ajudar bastante aí a gente. O negócio tá esquisito. Então, vamos lá. Pessoal, eu já vou falar da Voxel, tá? Inclusive, é o tema da live de hoje. Falarmos sobre a migração, né? Do mercado cripto tradicional pro mercado de games NFT. Vamos falar um pouco sobre isso. Aliás, é o tema da live. Vamos falar muito sobre isso. Mas deixa eu só concluir aqui essas informações, essas notícias. Ó, o Tyler Winklevoss. Cara, Yuri, quem que é Tyler Winklevoss? Cara, ele é um empresário. O cara já foi remador, atleta. Enfim, ele é um grande empresário, investidor. E ele é um dos caras que levantam a bandeira do Bitcoin nos Estados Unidos. É um cara bilionário. E ele postou... Isso aqui é o Twitter oficial dele. Ele postou aqui ontem, às 8 horas da noite. Colocou aqui, ó, breaking. Ou seja, como se fosse uma bomba. Notícias, novidades. Breaking news. Ele falou aqui, ó. Senei, ok. 2.5 Trillion Dollar Advertisement for Bitcoin. O que ele quis dizer com isso aqui? Que o Senado acaba de aprovar uma... Uma Advertisement, que seria um incentivo à propaganda ao Bitcoin, de 2.5 Trilhões de Dólares. Sendo que... Eu tenho uma opinião sobre esse tweet dele aqui. Inclusive, até o Michael Saylor comentou aqui também. Só que eu não estou encontrando o comentário do Michael Saylor. Mas eu queria saber, Ademir. Qual é a sua opinião sobre isso aqui que ele falou? Porque eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu gostaria de saber a sua primeiro. Cara, só se ele tem alguma informação bem privilegiada e ele está fazendo essa afirmação. Mas, para mim, isso aí é notícia que não tem fundamento. Notícia sem fundamento, para mim, não... Por mais que seja uma pessoa que tenha uma certa relevância, se não tiver um fundamento sólido, para mim, não vinda. Não cola, não. Sabe o que eu acho disso, Ademir? Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Fale-me. Eu acho que ele foi irônico. Sim, também. Quando ele disse isso, eu acho que ele não disse isso no sentido de que o Senado realmente aprovou isso. Na minha opinião, posso estar enganado. Eu acho que ele quis dizer... Ele foi irônico, querendo dizer que o movimento do mercado vai beneficiar o Bitcoin. Está entendendo? Então, as pessoas vão começar a migrar para o Bitcoin porque a economia está quebrando. Então, eu acho que ele foi irônico e colocou esse comentário em um tom de ironia. Essa é a minha visão sobre o que ele postou. Eu queria até saber a visão do pessoal que está aí na live. Yuri, deixa eu só fazer uma observação aqui. A Eliene, aquela moça que mandou... Moça ou moço que mandou 10 euros. Teve um rapaz aqui, o Adriano Martins, que acho que ele se tornou gerenciador do chat aqui. Ele disse que ela mandou 10 euros para ele ler a pergunta e ele passou a parte dela e não mandou pergunta. Ela só prestigiou o canal mandando 10 euros. Nem pergunta ela fez. Então, acho que... Eu gosto de pegar uns comentarizinhos assim só para deixar a galera nivelada. Está ligado. A gente bate a sopra, né? Isso, claro. A gente bate a sopra. Então, vamos falar de Voxes, pessoal. Vamos falar de Voxes. Vamos falar de Voxes. Estamos aqui com a Voxes no exato momento. Está 3,38 dólares. Movimento de 8,21. Já esteve mais. Yuri, o que é Voxes? Vou explicar para vocês que não estavam nas últimas lives do canal. Pessoal, o Voxes é um jogo de tabuleiro, play to earn, no estilo Final Fantasy Tactics. Quem jogava na época do PlayStation 1, Final Fantasy Tactics, Game Boy Advance, jogava Final Fantasy Tactics. É um jogo fenomenal, super divertido. A primeira vez que eu tive acesso a esse jogo, naquela época, esses gráficos aqui, que o jogo tinha uns gráficos parecidos, só não era pixelado como esse, mas já era um pouco aquém do potencial gráfico da época. Já era aquém na época que foi lançado. O primeiro contato que eu tive com o Final Fantasy Tactics, que eu olhei o jogo, eu falei, caraca, que jogo feio. Um monte de bonequinho pequeno, gráfico ruim. Aí eu dei uma chance e comecei a jogar. To cut a long story short, para resumir a história. Olha, viciei no jogo, virei o jogo mais de cinco vezes. Jogo super divertido, mecânicas super divertidas. O ADM, eu acredito também que já virou esse jogo várias vezes, o Final Fantasy Tactics. Lembra, Adelio? Sim, sim, várias vezes. É um jogo super divertido e tem uma comunidade, ADM, que pede um Final Fantasy Tactics para PlayStation 4, PlayStation 5. Tipo, há anos, há anos, tem muita gente pedindo um reboot, um remake desse jogo, que é um jogo fenomenal de estratégia, de turnos, é um RPG, é um RPG de turnos, que é violentíssimo, super legal, que eu gostava, era o tipo de jogo que eu mais gostava de jogar. Eu me apaixonei por esse tipo de jogabilidade quando eu comecei a jogar o jogo e desconsiderei os gráficos justamente pela jogabilidade. E o Vox está trazendo essa proposta de ser aí um Final Fantasy Tactics 2.0. E o mais interessante de tudo é que eles foram lançados na Binance no dia de ontem, anteontem, na madrugada. Deu uma traulitada de mil e pancada de valorização, porém, o jogo, ele foi aí... Ele foi aí... Peraí, deixa eu botar aqui. Ele foi perdendo seu valor ao longo dos dias. O Bitcoin agora está R$ 46.930,00, ADM. Que delícia. O que é isso? Você aparece aqui. Agora, Yuri, só para fazer uma observação, a Eliane tinha mandado, sim, uma pergunta, só que ela tinha mandado bem antes de mandar o Superchat. Então, como são muitas mensagens, vocês acompanham as mensagens, aí vocês veem que são muitas mensagens, já chega a receber mais de mil mensagens durante uma live. Então, não tem como a gente gerenciar tudo isso, tá? E peço até desculpa ao rapazinho que é o moderador do chat aí, que realmente teve uma pergunta, tá bom? Então, ela perguntou assim, olá, boa tarde, por favor, alguém pode me ajudar? Comprei a Solana na CoinMarketCap e gostaria de tirar as comissões que renderam. Não consigo. Yuri ou ADM, alguém poderia me ajudar? Um salve para a França. Ela é da França, tá? Pode ajudar ela, Demi? Eu não tenho prestar atenção. Então, ela disse que comprou Solana... Ela disse que comprou Solana no CoinMarketCap e gostaria de tirar as comissões que renderam. Eu vou dar uma olhadinha depois ali, tá? Mas o interessante é sempre você comprar numa corretora direto, tá? O Binance, o Coinbase, enfim... Ela deve ter pego o contrato da CoinMarketCap e comprado na Pancake, correto? É, a gente tem que entender de fato o que aconteceu. E a CoinMarketCap não vende moedas. É, isso que eu ia falar agora. Então, acho que tem que ver como que ela fez isso. Então, depois, o que você faz? No caso, o Elienele, manda um direct no Instagram para mim ou para o Yuri ou para ambos, que a gente tenta te ajudar de alguma maneira, tá bom? Beleza? É, pessoal. No Instagram, eu consigo responder muito melhor do que propriamente dito no Telegram. Cara, eu estou com mensagem... Eu estou com mais de 1.800 mensagens no Telegram. Não dá mais para responder. Não adianta o pessoal me mandar mensagem no Telegram que eu não vou conseguir responder. Só se você me marcar nos grupos. Lá no grupo, você me marca. Aí fica mais fácil. Mas não dá para responder mais. Infelizmente, antigamente dava. Agora, hoje, não dá mais. Tá bom? Então, quer falar comigo? Vai lá no Instagram. No Instagram, eu consigo responder todo mundo. Por enquanto, né? Então, o Vitor mandou... Vitor Araújo mandou dezão. Obrigadão, Vitor. Deus te abençoe. Foi brigadíssimo. Vai ajudar bastante. Dá uma olhada no projeto Energy Pay. A primeira usina solar que será construída em breve. Cara, mas a primeira usina não era da... Não era da Light Defy? Então, Vitor, vou ser bem sincero para você. Nada contra esse projeto. Mas o que tem de projeto de energia solar não está no gibi, velho. Não sei se o Adelio vai concordar comigo, mas eu acho que é muito... É mais do mesmo. Tem Solar Coin. Tem Solar Company. Tem Light Defy. Agora é essa nova aí, Energy Pay. Eu acho que são muitos projetos com a mesma proposta. O que você acha disso, Adelio? É, tem que ver quem realmente está entregando o que está proposto ali no projeto. Quem estiver entregando mais... É porque... Exemplo, Yuri. Tem projetos de escalabilidade. Exemplo, o Ethereum é um projeto que visa escalabilidade. Smart Contras, Solana e outros. Então, tipo assim, projetos semelhantes sempre vão surgir. A questão é quem está entregando melhor. Então, tem que dar uma olhadinha, entendeu? Então, Vitor, mas de qualquer forma, eu vou sim olhar essa moeda, Energy Pay, nem que seja depois da live. Te agradeço pelo superchat. Vou dar uma conferida. O Adelio já anotou para a gente as moedas aí. Então, como eu estava falando, pessoal, segundo o Kennedy, é tudo mesmo o dono. Está falando. Kennedy, você tem provas disso? Que Lightify, Solarcon, é tudo mesmo o dono? Porque se você está falando uma parada que você não tem certeza, e alguém pegar isso aí, pode levar a um processinho. Então, toma cuidado aí. Para ver se você está falando, se você tem certeza, tem provas do que você está falando. Beleza? Então, vamos lá. Como eu estava mostrando aqui, pessoal, o gráfico da Voxes, se você for encontrando... Eu não estou olhando para o chat mais, Adelio, porque eu estou aqui ligado no gráfico. Mas se você for encontrando perguntas legais, relevantes, independente se mandou o superchat ou não, se é membro ou não, joga para a gente aí. Pode ser? Eu sempre faço isso. Principalmente quem não manda o superchat. Fechou. Então, pessoal, vamos lá. O que aconteceu com a Voxes? Como eu estava falando ontem, eu não entrei no lançamento da Voxes. Por que, Yuri, que você não entrou no lançamento da Voxes? Primeiro, toda moeda que tem lançamento na Binance é muito mais fácil das pessoas perderem dinheiro do que ganharem. Por quê? Vou explicar para você. Deixa eu distanciar o gráfico. No lançamento, ela pegou e deu essa traulitada aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar em tela cheia. Pronto. Agora melhorou. Então, no lançamento, ela pegou aqui, frau! Deu-lhe uma traulitada. Chegou aqui nos 6,95 dólares. A galera que estava tentando comprar no lançamento, muitas das pessoas, estava tentando e estava dando erro. Tentando e estava dando erro. Por quê? Porque, pessoal, no lançamento de projetos na Binance, tem um período de preparação. Quem entra no... Por exemplo, a Vox lançou, está em período de preparação por 10 dias. Quem entrou naquele primeiro dia do período de preparação, vai ter mais chance de lucro do que a pessoa que entrou em cima da hora. Porque o cara que ficou até 3 horas da manhã ligado no computador, esperando a moeda lançar, ele começou a tentar comprar, tentar comprar, tentar comprar e não estava conseguindo porque tinha uma demanda e uma movimentação na plataforma muito grande. E isso fez com que muitas pessoas, tentando, tentando, só conseguiram comprar aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Os famosos compradores de que é DM? Topo. Comprou no topo, tomou no topo. Então, muita gente comprou, conseguiu finalmente, quando comprou, comprou aqui e logo depois que comprou, vral, toma ali, traulitada para baixo e a moeda ficou aí, lateralizando, lateralizando. Por isso que eu não entrei. Por quê? Porque eu não consegui entrar no período de preparação, que seria aí, acho que foi 10 dias de período, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foram 10 dias de período de preparação para a Vox, então eu não quis entrar em cima da hora e correr o risco de tomar traulitada. Então, o que eu fiz? Eu esperei, como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor, eu fiquei olhando, observando e vi que houve uma reversão interessante aqui nessa vela. Quando ela chegou nos 2,96, aqui, espera aí, 2,96, 2,98, nessa área aqui, eu comprei e falei com todo mundo do grupo VIP, o Ademio está de prova. Falei ou não falei, Ademio? Falou, mas falou na madrugada, não foi madrugada? Mas foi a hora que eu estava acordado analisando o gráfico. Quem estava acordado pegou, quem não estava acordado não pegou. Agora eu vou ter que ser... Não, mas de fato, não, de fato, de fato, você falou, mas foi na madrugada, estava dormindo, gostosinho. É, mas eu estava ligadão no mercado, estava acordado. Então, esperando as oportunidades. Quando eu vi que o primeiro candle, aqui eu estou no candle de uma hora, tá, pessoal? Primeiro candle confirmou, segundo candle confirmou. Quando foi subir no terceiro candle, que ela chegou aqui no 3,30, aí eu avisei todo mundo. falei, ó, pessoal, tendência de alta, acabei de comprar, avisei lá no grupo VIP, a galera entrou. E depois ela foi. Vrau, 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 vrau. E agora ela está corrigindo. Tudo que sobe tem que descer. E eu vendi ela aqui, ó. Peraí, 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 eu vendi ela aqui no 4,50 aqui, ó. Vendi ela aqui. Quase no topo. Vendi ela aqui. Ou seja, em questão de horas, eu coloquei 50% no meu bolso. O que você tem a dizer sobre isso, Adelio? Tu está o bichão mesmo, hein? Tu está virando o sniper dos trades, né? Porque tu acertou um topo, né? Vendeu no topo. Sabe o que eu falo sobre isso, Adelio? Fale-me. O que é isso? Então pegamos aí, nessa madrugada, pegamos 50% de alta, já vendi. Para quem está perguntando, Yuri, você comprou para a Hold? Não. Eu já vendi tudo. Eu comprei aqui no movimento, eu vi que estava oportuno, segundo a minha análise. Eu posso errar, pessoal. Nem sempre as minhas análises estão certas. Às vezes eu erro, às vezes o ADM erra. Lembrando, deixando claro, pessoal, que eu, você que está assistindo essa live, você que espera algo, um conhecimento, assim, especialista. Eu não sou especialista de porcaria nenhuma. ADM não é especialista de porcaria nenhuma. Nós somos apenas caras, assim como você que está assistindo a gente aí, que alguns anos atrás, um ano e meio atrás, começou a meter a cara, a estudar esse mercado com gana, e hoje a gente está conseguindo lucrar devido ao nosso esforço e à nossa dedicação, ao nosso estudo. Correto, Adelio? Correto, correto. É aquilo, você tem que plantar para colher. A gente está colhendo um pouco do que a gente plantou alguns anos atrás, alguns meses atrás, enfim, porque a cada dia a gente planta uma sementinha de conhecimento. Exato. Então, como diz o meu amigo Berto, a cada dia a gente fica menos burro. Nós ficamos menos burros. Então, tem muita gente melhor que a gente aí no YouTube. Tem muitos caras muito, muito, muito acima da gente aí, que já está tempão na jornada. a gente está começando e, graças a Deus, Deus está colocando a mão e a gente está sendo bem, nós estamos sendo bem-sucedidos nas nossas operações e em tudo que a gente tem falado aí e buscado nas nossas análises, sejam elas fundamentalistas ou técnicas. Então, é isso, pessoal. Já vendi todas as boxes, tá? No topinho aqui, um pouquinho antes do topo, né? Ela foi até 4,56. Eu vendi no 4,50. Consegui colocar aí 50, 51, 52, no máximo aí. Para ser mais específico, 53% de lucro eu coloquei no meu bolso aí só nessa madrugada. Ah, Yuri, mas como é que você vendeu? Eu já deixei uma ordem de venda. Eu coloquei uma ordem quando chegasse a 4,50 para vender. Quando eu acordei, já estava lá tudo direitinho. em USDD, me esperando para eu sacar e pagar o coco-bambu da Madame do Fogo de final de semana. E... Então, Madame do Fogo? Acho que ela não está nem ouvindo. Ela não ouviu que vai ter coco-bambu no sábado, Adélio. Eita! O Bruno Rafael... O Bruno Rafael fez uma pergunta para você aí. Já que ela não ouviu, então já vou tirar da jogada. O Bruno Rafael fez uma pergunta aí para você, já que você estava falando sobre preparação. O que seria um período de preparação? O que tem que se fazer nesse período? Beleza. Vamos lá, Bruno. Vou explicar para vocês o que é o período de preparação. Quando tem um lançamento na Binance, as pessoas têm a oportunidade de entrar antes do lançamento. E como é que você faz isso? Você entra no período de preparação, que é onde você já, já, entre aspas, compra, você não está comprando, você só está entrando no tipo, tipo como se fosse uma lista de espera. E você já coloca ali os seus BNBs, você escolhe quantos BNBs você vai colocar, você quer colocar um BNB, dez BNBs, trinta BNBs, cem BNBs, e você faz tipo que um cadastro. E você fica ali na lista de espera. Então, quando a moeda lança, de fato, que as pessoas vão começar a comprar, você já entrou antes. Entendeu? Então, isso é um período de preparação. Aí você pode fazer o seu resgate e já vender. E já vender ela no lançamento. É interessante você entrar no período de preparação? Às vezes sim, às vezes não. Porque as porcentagens do período de... O Adem vai poder falar sobre isso também, que eu acredito que ele já deve ter entrado em algum tipo de lançamento desse tipo. No período de preparação, quanto mais próximo do dia do lançamento, menos vantagens você vai ter. quanto mais no início do período de preparação você entra, mais oportunidades você vai ter. Concorda comigo, Adem? Sim, sim. Concordo plenamente. Exatamente. É aquilo. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem chega primeiro bebe água mais limpa. Exatamente, meu caro Adem. Então, teve mais um superchat? Teve mais algum antes desse, Adem? Não. Não, né? Não. Beleza. Então, muito obrigado pelo superchat. Fábio mandou simcão, Deus te abençoe. Brigadão. O que rende mais? O que rende mais? Criptojogos ou cripto com API de 30 quadrilhões por cento? Hi, 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 hi. Olha, se realmente você encontrou uma cripto que está rendendo 30 quadrilhões por cento, manda para mim que eu vou entrar nela agora. Se não for scan, eu entro agora. Tamo junto. Brigadão pelo superchat. Então, como eu estava falando, pessoal, o mercado de criptomoedas, quando ele entra em períodos de bear market, inverno cripto, etc, 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 nós temos que ir para onde o dinheiro está. Eu estou falando isso desde semana passada. Eu vou para onde o que é dele? Para onde o povo está indo, né? Para onde o dinheiro está. La Plata, papai. Não é Plumo, é La Plata. Para onde La Plata? Vou para onde ele está. Então, onde que o dinheiro está quando o mercado está caindo? No Futuros. Operando shortado, eu vou lá com cautela, gestão de risco, vou fazendo minhas operações e aproveitando a queda para botar dinheiro no bolso. Estou perdendo na spot, mas estou ganhando na do Futuros. Aí, qual a outra oportunidade que o mercado está oferecendo agora? Jogos, play to earn. Ah, Yuri, algumas pessoas perguntaram para mim, tu acha que CryptoCars pode ser uma pirâmide? Sim. Sim. Tu acha que CryptoPlanes pode ser uma pirâmide? Sim. Por isso que eu não entrei ainda. Meu irmão já entrou, estava comigo na live ontem, quem participou da live de ontem à noite, meu irmão entrou no CryptoCars, meu irmão entrou no CryptoPlanes, meu irmão entrou no BombCripto, só que por que eu não entro ou não entrei até agora nesse jogo? Por quê? Primeiro, porque eu perdi o timing. Como assim, Yuri, perdeu o timing? Quem entrou antes, quem entrou, tipo, um mês atrás, os caras estavam farmando 100 becões por dia, 100 moedas de becões por dia. Hoje, como ficou uma coisa muito raibada, já está todo mundo falando sobre, então, as recompensas vão diminuindo. Agora, parece que, dependendo do seu time, você consegue farmar umas 10 becões. Becões é a moeda do jogo BombCripto. Então, pô, de 100 becões para 10 becões, é uma queda muito grande. Então, eu não peguei o timing. Então, qual era o meu medo? Qual era o meu medo? E está sendo o meu medo até hoje. A qualquer momento, esses jogos podem quebrar. Então, vai que eu entro nesse jogo hoje. Pum! Aí, amanhã, puf, o jogo quebra. Igual aconteceu com o Eternal CryptoMind. Está ligado, Adelio? Estou ligado. Então, ah, Yuri, você está falando mal? Não, não estou falando mal. É uma oportunidade, mas é uma oportunidade para quem entra mais cedo. Como a Demi acabou de falar, quem chega mais cedo bebe água mais... Mais limpa, não é, Demi? Mais limpinha. Quem chega mais cedo nesses jogos bebe água mais limpa. Então, Yuri, qual é a sua opinião? Qual a sua opinião sobre BombCripto, Cplane, CK, CryptoGuard, que vai lançar agora? Cara, é bom para quem entra no começo. É aquela parada que eu entraria para fazer um dinheiro e sair fora. Meu irmão entrou, já está fazendo um lucro legal, tanto no Cplane, quanto no CK, quanto no BombCripto. Ele está nos três. Está no Zoldiex também, que a gente falou ontem, do Zoldiex. Então, eu estou pensando, eu estou lutando comigo mesmo para entrar, porque o meu maior medo é entrar e a parada quebrar. Entendeu? Entrar e a parada quebrar. ADM, diz aí, qual é a sua opinião sobre esses jogos aí, CryptoPlane, CryptoCars, etc, etc, etc? Eu já tinha até falado um pouco sobre isso no passado, mas eu vou tentar refrescar de novo a galera. Eu penso o seguinte, independentemente se é um projeto Pay, Pay to Earn, que você paga entre aspas para jogar e você acaba tendo algumas recompensas no caminho, eu penso o seguinte, o que esses jogos pretendem implementar de atualização ou de melhoria de jogabilidade ou atualizações de jogabilidade. Exemplo, o Bombi Crypto, ele pretende lançar o modo de batalha, ele pretende lançar o modo de aventura, então são atualizações que se acontecerem podem dar um gás no projeto em si. Agora, o CK, o C Plane, eles têm essa mesma esse mesmo objetivo, esse mesmo roadmap, se eles têm o mesmo objetivo de lançar coisas ao longo do tempo até para incentivar as pessoas não somente a colocar dinheiro para receber dinheiro em troca, mas simplesmente para jogar, porque tem joguinhos, cara, que é interessante, exemplo, o Bombi Crypto, eu jogaria o Bombi Crypto independente se ele paga ou não, por quê? é um joguinho que... Se tivesse o modo aventura. Não, não, se tivesse o modo batalha. Para você jogar você movendo o boneco. Isso, não só eu movendo o boneco, mas eu jogando contra outras pessoas igual é o... Como o Teta na Areia, né? É, o Teta na Areia, o Axie Infinity, então eu penso o seguinte, tem que se olhar isso. Quando você vai entrar num projeto, você tem que, como eu sempre falo, eu acho que é até chato a gente ficar repetindo toda hora, é chato, a gente fica aqui, mas é o que a gente... É o nosso papel aqui, o nosso papel é sempre estar trazendo a memória dos esquecidos, assim como eu, que eu sou bastante esquecido, tá? E o Iri já comprovou, e vocês já comprovaram isso. É você saber qual o objetivo do projeto. Se você não souber o objetivo do projeto, você está comprando notícia, você está comprando enfim, ideias dos outros, né? Você está comprando ideias, você não está comprando um projeto, você não está comprando um fundamento. Eu, particularmente, compro fundamento. Eu compro fundamento. Eu não compro propriamente o projeto, eu compro o fundamento do projeto. O Chupas Misto, a Débio, falou que quem chega tarde bebe Yakuti. Pô, se beber... Yakuti está caro, moço. Que isso. Estamos aí com 500 pessoas na live, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente todos os dias ao meio-dia, é muito gratificante ter essa multidão multidão de pessoas aqui com a gente todos os dias, quase 500 pessoas aí com a gente. Então, você que está curtindo o nosso conteúdo, gosta do nosso jeito sem caô, porque papá, aqui é sem caô. Se eu acho que uma parada pode ser pirâmide, eu vou falar, pode ser pirâmide sim, eu não vou ficar com meias palavras não, não vou ficar fazendo... Enfim, aqui é sem caô. Eu falo o que eu penso, o Ademir fala o que ele pensa e ponto final. O Adriano Martins falou, Yuri, entrei no Bomb Cripto quando estava 17 reais a Becoin, estou com 3 contas fazendo 20 Becoins por dia quando o servidor está on. Legal. É aquilo, a pessoa que entra antes nesses projetos, elas são beneficiadas. O esquema desses jogos, pessoal, que alguns falam que pode ser de fato pirâmide, pode sim ser, é você entrar antes. Entrou antes, fez teu dinheirinho ali, pá, tirou o teu ROE, para quem não sabe o que é ROE, eu vou repetir mais uma vez, é Return of Investment, é o retorno do seu valor investido, tirou o teu ROE, deixa, porque tu não está perdendo nada. Então, como eu não consegui pegar o tempo do CK, do Cplane, do Bomb Cripto, o que eu estou pensando? Estou pensando agora em entrar nos Oldiex. Os Oldiex, que é o jogo que o Gabriel falou ontem à noite de carrinho, que tem, se não me engano, o Matheus, que é um amigo nosso aí, ele, não sei se ele está na live aí, mas ele entrou nos Oldiex e o cara fez só ontem, o cara fez 700 reais, 700 reais, jogando assim, no dia. Então, você multiplica aí, vamos dizer que o cara faz, é claro, a moeda pode variar para cima, pode variar para baixo, mas vamos dizer que o cara fez 700 reais por dia e é um jogo novo. Então, quem chegar mais cedo vai beber a fonte. Ó, 700 reais multiplicado por 30, 30 dias, dá 21 mil reais. Tá ruim, Ademir? Tá não, pô. 21 mil reais para jogar joguinho de corrida de carro? Tá não. Tá não, Então, eu estou pensando em me posicionar nos Oldiex, isso que sou eu, tá? Nos Oldiex e como eu cheguei tarde nessa parada de jogos, nos Oldiex e talvez também entrar no CKR. Por quê? Por que no CKR, Yuri? Porque teve uma queda muito grande no preço, o preço dessas moedas caíram muito, então, está sendo uma oportunidade aí para a entrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante. O Yuri, não, o Davi falou, Yuri, a Star Atlas, fala sobre ela, fala sobre ela. Então, já falei, projeto fenomenal, está para lançar, ainda não lançou, a Polis, vou me posicionar na Star Atlas também. Deixa eu ver. Ó, Cleiton Bar, Braga mandou seisão. O que que é isso? Aí, Ademir. Tá, tá, tá na ve... Tá voando alto. Tem aquela música voando alto. Ó, pessoal, vocês querem conteúdo de qualidade sobre fé, sobre motivação, sigam o Cleiton Braga no YouTube. Ele tem um canal, mais de 100 mil pessoas aí acompanham o Cleiton. O Cleiton estava aí passando aí umas férias na Europa. Gente finíssima, amigo meu, tá? Certo, não levou a gente por quê? Por que que ele não levou a gente? Entendi. Ele não levou a gente porque ele vai levar a gente nas Maldivas, gente. A gente vai para Maldivas para o Cleiton. Vamos embora marcar, papai. Então, pessoal, se inscrevam lá no canal do Cleiton, tá? Gente finíssima, amigo meu. E eu tenho certeza que vocês se inscrevendo no canal dele, você vai ter muito conteúdo de qualidade sobre motivação e fé. Beleza? É... Só para falar que você é lindo, papai. Ai, que que é isso? Voa, borboleta. Estou em seis games. Estou ganhando dinheiro em tudo. Se cair, estou em cinco. KKK. Então, o Cleiton, ele é um dos caras que pegou esse hype dos jogos mais cedo, antes. Então, o Cleiton está fazendo muito dinheiro com esses jogos. Bombe Cripto, Cplane, CK, enfim. Dá para fazer? Dá. A questão é... A questão é... Você tem que entender que pode ter uma hora que os jogos podem perder força. porque esses jogos, pessoal, de Pay to Earn, que não é play, mas Pay to Earn, ou seja, pague para jogar e ganhar, esses jogos, eles dependem de pessoas novas entrando. Se parar de entrar, gente, não vai ter injeção de capital e o jogo vai quebrar. Concorda comigo, Adê? Vai quebrar se não acontecer aquilo que eu te falei, se não tiver um roteiro bem definido, tá? Porque, exemplo... É um roteiro bem definido, como é o caso do Bombe Cripto, que já está lançando o roteiro de jogos play to earn, ou seja, não é só você pagar, comprar e deixar o boneco jogando sozinho, não. O modo aventura é você entrar e jogar, porque aí sim, é o que acontece com o caso do Teta na Arena. Por que eu gosto tanto do Teta na Arena no THG? Porque o Teta na Arena não é só um jogo que você paga e o jogo fica jogando lá sozinho e você fica fazendo o teu lucro. Não, você joga. E o legal é que você não precisa pagar para você jogar. Você pode entrar com um time gratuito. você entra no Teta na Arena com um time gratuito, que o jogo te dá. Você pode baixar no seu Windows, no PC, você pode baixar no iPhone. Eu jogo, todo dia eu jogo o Teta na Arena no iPhone. Eu tenho aqui, eu tenho jogo aqui no meu iPhone. Aqui. Eu tenho jogo aqui no meu iPhone. Todo dia eu jogo o Teta na Arena aqui. Estou em busca do bronze para sacar meu dinheirinho que eu estou lucrando no jogo. E por que eu acho o Teta na Arena um jogo incrível? Por quê? Porque você joga, você não precisa pagar para jogar e se você for bom no jogo, você pode sim sacar o seu dinheiro, o seu lucro, mesmo sem você ter investido cero. Então isso é muito interessante. É claro, você não vai ser qualquer um que vai conseguir sacar, porque você tem que ser muito bom. Se você paga, igual no Bomb Cripto, igual no Cplen, CK, para pegar os bonequinhos lendários, você vai conseguir fazer dinheiro muito mais rápido. que você vai pegar um boneco mais forte e só com um tiro mata, etc, etc, etc. Então, ao meu ver, jogos pay to earn, pague para jogar, são legais? São, para quem entra cedo, para quem bebe a água mais limpa. E jogos como THG, X-Infinity, e esses jogos que você joga, eu acredito que são jogos que têm vida útil longa, porque as pessoas querem jogar. Quando eu entro no Teta na Arena e eu coloco para buscar uma partida, em cinco segundos, não demora nem dez segundos, cinco segundos, ao invés de dois segundos, eu já consigo uma partida. Por quê? Tem milhões de pessoas jogando, ou seja, é um jogo que está movimentando pessoas. É isso. E eu penso o seguinte, dando ainda um pouquinho de gás nessa questão dos jogos pay to earn ou play to earn, eu penso o seguinte, cara, isso aí está sendo a base para jogos melhores, na minha opinião, tá? Eu acho que esse jogo, vamos pensar que esses jogos que estão lançando agora são como se fossem startups. E dentro dessas startups vão surgir ideias melhores. Esses são os pioneiros, eles são os pioneiros dessa questão de jogos play to earn e vão ser pioneiros e vão ser construídos jogos em cima desses ou com base nesses. Então, eu penso dessa forma, tá? E quem investe hoje em jogos nessa modalidade, eu vejo como investidores, investidores de startups. São investidores que estão fazendo ou estão fazendo um pouco de lucro, estão, tem gente que já pagou o investimento e agora só está ali com aquela questão do lucro, o que está fazendo é lucro. é igual mineração. Tem gente que fala, não, mineração de criptomoedas já passou o tempo. De fato, tem períodos, exemplo, eu entrei num período num período onde já estava esticada a questão da mineração, porém, eu já paguei meu investimento duas vezes. Então, tipo assim, tudo que eu fizer hoje é lucro. Então, tem exemplo, eu ainda estou pensando em entrar na bomba em cripto ainda. Eu estou esperando derreter até um pouquinho mais para eu poder entrar, porque, exemplo, se eu entrar com ela um pouquinho mais barato, o meu investimento é menor. Consequentemente, o meu risco é menor. Então, vamos lá, gente, é pensar como investidor. Entendeu? O Medi na Espanha falou, como podemos fazer para descobrir os jogos perto do lançamento ou mais cedo? Dois lugares que você pode descobrir isso com muita facilidade, Twitter e Discord. Twitter e Discord. Beleza? Você encontra lançamento de jogo, grupo de Telegram, você encontra, só que você tem que garimpar, porque no meio de lançamento vai ter muito scan, vai ter muito projeto lixo aí no bolo. Então, você tem que garimpar e tirar o que é bom, o que tem fundamento. Inclusive, nós falamos de um lançamento aqui, já tem aí quase uma semana, que é o Crypto Guards. Falamos na semana passada do Crypto Guards, que são dos mesmos criadores do C-Plane e do C-Car, que é o Crypto Guards, que é um jogo aí que esse eu pretendo sim entrar, tá? O Anderson falou aqui, ações é pirâmide. Agora tudo é pirâmide, papai, tudo é pirâmide agora. Rapaz, eu não vou nem ficar comentando muito, porque depois eu dou uma traulitada, como você diz aí, em uns aí. A Sofia Kras, a Sofia Dessar. Então, tudo em criptomoeda é uma pirâmide. É, tudo é pirâmide. É tudo pirâmide agora. Tudo pirâmide. Inclusive, a maior de todas as pirâmides é o INSS. Fala, eu já falei isso uma vez aí. Porque se a galera parar de pagar, como é que se a galera parar de contribuir, como é que vai pagar quem já se aposentou? É tudo pirâmide. A vida, o mundo, é uma pirâmide. Inclusive, eu acho que eu vou lá no Egito para conhecer uma pirâmide de perto. fazer. Ai, pai, para! Então, basicamente, é isso. É isso. ADM, traz notícias aí para a gente. Vamos de notícias? Vamos de notícias. Vamos de notícias. Já concluímos aqui o nosso ponto sobre jogos. Vale a pena? Vale. Para quem entra mais cedo, bebe água mais limpa. Yuri, qual moedas você está querendo entrar? Quero entrar em quatro moedas de jogos. A THG eu já entrei, estou jogando. Eu quero entrar na Zodiacs, eu quero entrar na CK, eu quero entrar na Crypto Guards, e tem mais uma aí que eu estou querendo entrar, que é a Cplane. Então, eu quero me posicionar em todas essas, mas eu vou escolher qual que é melhor para mim no momento. Beleza? Então, ADM, manda bala. Na verdade, Yuri, é... Não sei se é uma alpiranga. Rapaz, isso aí vai dar problema, velho. Daqui a pouco tem uma galera aqui só para martelar a gente, mané. Então, pessoal, eu particularmente estava estudando um pouquinho hoje, estava fazendo uns estudos, estudos fundamentalistas, e eu achei bem interessante isso aqui, Yuri, sobre a última mensagem, né, de Satoshi Nakamoto. Essa foi uma das últimas mensagens de... Para quem não conhece Satoshi Nakamoto, quem está chegando no mundo cripto hoje, está Satoshi Nakamoto. Ou é uma pessoa, ou é uma equipe, ou é um pseudônimo referente ao criador do Bitcoin, tá bom, gente? Então, quando a gente fala Satoshi Nakamoto, é uma pessoa que nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas que trouxe aí essa revolução que nós conhecemos hoje como criptografia, criptomoedas, né, e blockchain, tá bom? Então, a última mensagem dele, Yuri, eu achei isso bem legal, foi o seguinte, ainda há mais trabalho a ser feito. Quando ele entregou o código, né, do Bitcoin, enfim, e ele meio que saiu de cena, ele deixou essa mensagem que havia, ou ainda tinha muita coisa para ser construída dentro desse mundo de criptomoedas. Então, eu acho interessante você que está aí e você quer se tornar, como disse o Yuri e como diz o nosso amigo aí, o Berto, você quer se tornar menos burro nesse mercado de criptomoedas, você quer entender os conceitos, você quer entender os fundamentos, você quer entender o porquê o Bitcoin foi criado, qual é a proposta do Bitcoin e outras coisas, procure estudar, procure estudar. Exemplo, eu achei sensacional isso, tá? Por quê? Isso dá um leque muito grande para a gente de pensar o seguinte, poxa, o Bitcoin chegou até aqui, saiu, vamos conjecturar aqui, saiu do nada, o Bitcoin saiu do nada, ou melhor, saiu de um caos, na verdade, era o caos, né, das bolsas, a bolha da bolsa, né, estourando, muitas pessoas, enfim, desesperadas, e o Bitcoin surgiu com a ideia de trazer uma descentralização, uma economia diferenciada para as pessoas, então, vale a pena vocês estarem adquirindo conhecimento e, poxa, se você quiser, dá uma esticada aí no nosso Instagram, que tem essa matéria aqui, muito interessante, fala ali um pouquinho sobre a trajetória ou os últimos dias ali de atividade, de Satoshi Nakamoto ali nos fóruns de discussão, né, no Bitcoin Talk, enfim, seria interessante vocês verem esse post aqui, né, que está muito interessante, e com base no que você até falou no início, você puxou uma notícia no início da live, né, falando sobre o que os analistas, né, estão prevendo para esse anúncio, né, do relatório do Fed, né, do Banco Central americano ali, do Jeremy Powell, então, não vou falar muito sobre isso, mas os analistas, eles estão otimistas, tá, com esse, com esse anúncio do, do, do Fed aí, e vamos ver o que que acontece aí nas próximas horas, então, as próximas horas são decisivas aí para, para a macroeconomia, tá, todo mundo com os olhos voltados para esse anúncio aí do Banco Central americano, que pode sim influenciar, seja positiva ou negativamente, no mercado, no macro, né, na macroeconomia, tá, como a gente sempre fala que a economia mundial, sim, ela influencia nos preços do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, sim, não é pelo fato de termos uma tecnologia descentralizada que nós estamos, né, nós que estamos vivendo nesse mercado de criptomoedas, estamos desligados da macroeconomia, tá, então, a gente sempre tem que ficar de olho aí, então, quer saber das melhores notícias, quer receber os melhores conteúdos, você tem que seguir aqui o nosso canal Mercado Cripto no Instagram, se você não segue, passe a seguir aí, não só o nosso, né, mas também o do Yuri, né, que sempre está trazendo aí conteúdo de qualidade e também de uma forma irreverente, né, porque o Yuri, ele tem, ele tem um jeito, gente, eu já falei isso com ele várias vezes em bastidores, ele tem um talento nato para trazer coisas sérias de uma forma descontraída, de uma forma, é, 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 legal de ver, né, sem caô, né, então, parabéns aí Yuri, então, se você não segue o Yuri também, o canal do Yuri aí, o Instagram do Yuri aí, segue aí, porque vocês vão, vão, vão parar de ficar vendo coisa ruim na internet e ver coisa boa, né. Yuri? Tá, o microfone fechado. Foi mal, tava o microfone fechado. O Anderson, brigadão, tamo junto. O Anderson mandou a cincão, a DM chatão, só vocês podem zoar, INSS é pirâmide, pronto, falei, traulitada do ODM. Vou, vou, vou até complementar, o INSS, você, normalmente, você paga ele obrigado, né, é uma pirâmide obrigatória. Ah, tem outro aqui do Júlio Nakamoto que eu não tinha visto, é, uma atenção para quem entrar nesses jogos, é procurar na BS Scan, a pool de reward para saber quanto tem ainda. a pool de reward que faz o pagamento do jogo. Excelente observação, Júlio. Excelente, excelente. É isso aí. É você entrar para você conferir se o jogo está com liquidez. Porque se você entrar num jogo que não tem liquidez, já era. Obrigado aí pelos comentários aí, muito interessante acrescentar para a galera. O Elton Romeu Pereira falou, e o IADM fala da The Graph, The Graph, GRT. Fala um pouquinho de The Graph. Vou mostrar ela aqui rapidinho. Então, pessoal, como vocês podem ver, é um projeto que eu acredito muito. Está derretendo aqui como a Cardano, Bitcoin, Ethereum e outras moedas aí. É uma moeda para quem, eu já tenho um vídeo falando sobre ela, que ela tem um potencial absurdo. Ela está em 51ª colocação no ranking das criptomoedas, ou seja, de todas as criptomoedas, das mais de 10 mil criptomoedas, ela está entre as 50 primeiras, está entre as 51 primeiras, está na posição de número 51. E é um projeto que tem muito potencial, porque esse aqui é o Google das blockchains. É como se fosse um projeto para indexação de blockchains. Aliás, é como não, é um projeto para indexação de blockchains. ela está agora a 58 centavos de dólar, caindo 3%. É uma moeda que tem uma capitalização de mercado de mais de 2 bilhões de dólares, 2.766 bilhões de dólares. Como você pode ver aqui, pessoal, no período total dela, ela chegou a ter um topo muito interessante no início do ano. No início do ano, ela já chegou a valer mais de 2 e... peraí, 2,70. Cara, 2,70. 2 dólares e 70 centavos. Essa moeda já valeu aqui no mês de 2. Depois, ela corrigiu e nesse exato momento ela está valendo aí 58 centavos. Eu tenho as minhas posições em GRT, não pretendo vender, porque essa aqui, é claro, não se trata de uma recomendação de compra, mas essa aqui eu estou para o longo prazo, porque eu acredito no potencial do projeto, no fundamento do projeto. Ah, Yuri, mas... E se o projeto morrer, pode acontecer? Claro que pode. Qualquer projeto de criptomoeda pode morrer. Isso é fato. Mas eu estou porque eu acredito, porque eu gosto, eu vejo fundamentos no projeto e eu acredito que se ele manter os fundamentos no novo bull market, pode dar muito bom para esse projeto. É claro, essa aqui é a minha opinião, opinião do Yuri. Beleza? Fala aí, Ademir, sua opinião sobre The Graph, quiser dar uma analisada no gráfico rapidinho para a gente? Eu acho que, cara, The Graph é um token de utilidade, como você já falou, ele tem a utilidade dele aí dentro da tecnologia, dentro da tecnologia de criptomoedas, blockchain, enfim. É um projeto, sim, bom, mas o que a gente tem que ficar sempre aí com antenado é com o que o projeto vai entregando aí de atualização. Yuri, acho que a gente poderia falar das moedas que ficamos de falar, para a gente poder fechar. Acho que foi a AgroCash e foi a... Não é AgroFarm não? Acho que é AgroFarm. Olha, acho que era Agro... AgroFarm. Eu te mandei no Atos aí e tinha outra que era... Deixa eu ver aqui. A gente ficou de falar dessas duas aqui no final. Cara, tu escreveu o AgroCash, mas eu acho que é AgroFarm. É a NerdCoin. Eu pedi até para o pessoal aqui jogar o contrato dela porque eu não achei, cara. Eu não achei na CMC. Eu achei só esse NerdToken aqui. Não sei se é ele. Não sei mais. Mas... eu não sei se é ele, tá? Eu não sei se é ele, mas está bem estranho. Se alguém puder me elucidar se de fato é esse Energi. Era EnergiPay, não é quem fala. EnergiPay não tem. Energi. EnergiPay. Não tem. EnergiPay. Não tem aqui, cara. Eu pelo menos não... Será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Quando for assim vocês quiserem que a gente analise um projeto aí, vocês têm que mandar pelo menos o contrato que às vezes tem... Como eu falei, tem nomes aí bem parecidos. É isso aqui? Pessoal, se você está curtindo o nosso conteúdo, está gostando, sempre está com a gente nas lives, quer ajudar o canal, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. A gente está chegando a 40 mil inscritos e vai ter festa, hein? Se a gente bater 40 mil inscritos hoje, vamos fazer live especial de comemoração, vai ter festa. Ó, deixa eu conferir aqui no meu Analytics aqui. inscritos. Nós estamos agora nesse exato momento com... Espera aí. 39 mil 927 inscritos. Ou seja, está faltando aí... 73 inscritos. Adem, está faltando 73 inscritos. Será que a gente bate os 40 mil inscritos hoje? Ah, isso aí é certeza, cara. Aqui a galera é massa com o dedo, hein? Galera é top. Vamos bater, pessoal. Você que curte o nosso canal, dá uma moral para a gente, compartilha o link lá no Telegram, manda no grupo da família, fala, pô, escreve no canal desse meu amigo aqui, no canal desse meu amigo que fala de criptomoedas, dá uma moral para ele lá, se inscreve lá, está faltando 73 pessoas para bater 40 mil. Se inscreve lá, fala para a tua avó, fala, avó, se inscreve no canal desse maluco aí, se inscreve no canal desse boneco aí do cabelo, do cabelo, cabelo verde aí, que participa com ele lá, e a galera vai se inscrever, vai ajudar. Quem puder, é claro, né? Bom, já assinou a... Então, é um projeto, é um projeto, como você fala, eu estou falando aqui da Energi Pay, Energy Pay, né? É um projeto, como o nome já era sugestivo, né? Energia, acredito que sustentável, energia solar, e não só solar, mas acredito que seja também eólica, né? Energia sustentável, tá? Me parece ser um projeto brasileiro, me parece, não vou afirmar para vocês que é um projeto brasileiro, mas tem, acho que é a mesma pegada da... daquele... Esqueci o nome que você falou aí, cara. No início, é o... Esqueci... Qual o nome daquele, cara? Ah, eu, Rony e Yuri, sempre desmerecendo o inglês do ADM. Desmerecendo, não. Corrigindo. E também sou corrigido quando eu cometo algum erro autográfico ou verbal. Pode falar, Dony. A gente nem esquenta com essas coisas, né, Yuri? É que a galera não conhece o nosso relacionamento, a gente tem um relacionamento aí, então, o que ele fala, o que eu falo, a gente sempre fala para o bem, não para o mal. Então, ó, tem aqui o roadmap deles aqui, ó. Falei certo agora? Roadmap? Olha o comentário aí. O que é isso? Olha esse comentário. Olha esse comentário, D. Cara, ele... É um vacilão mesmo, esse cara, velho. Olha o comentário dele. E olha o nome, né? Ai, pai. Não, ele... Acho que ele criou esse... Ele criou esse perfil só para entrar aqui e zoar, velho. Deve ser aqueles nossos seguidores, né, que gostam de... Deixa para lá. Vamos lá, gente. Então, aqui, agora em 2021, né, está dizendo que ainda nesse ano de 2021, né, ou o término previsto para outubro de 2022 é a instalação, né, a construção da primeira usina solar no Brasil. O início do Roadmap deles é esse. Deixa eu ver lançamento, plataforma para venda de infrações da usina ainda dentro desse ano. Em 2022, vai ter uma pegada meio social também, né, com repasse e arrecadação para pagamentos de conta de luz de instituições beneficientes. Olha, me parece um projetinho bem estruturado. Estrutura... Tipo assim, pelo menos o primeiro... o primeiro... A primeira vista que a gente tem, um projeto aparentemente bem estruturado. Eu só queria saber, tem aqui o CEO, né, Marcos Silva. Eu acho que a gente tem que não só olhar por esse lado, só tem uma pessoa. Acho que poderia apresentar aí um pouquinho a equipe, a que não mostra, pelo menos, né, se tem uma equipe, um time, né, por detrás disso. Se alguém puder falar aí. Sobre, ó. É, tem muito pouca... Na minha opinião, tem muita informação sobre o modelo, né, do que seria, mas tem pouca informação referente ao seguinte. O que nós iremos fazer e quem vai fazer, quando exatamente vamos fazer. A apresentação é bonita? É bonita, mas isso aqui não me... não me chama atenção, não. A apresentação bonita até eu faço, gente. Slide, site bonitinho, até eu posso contratar alguém para fazer. Então, eu acho que tem que olhar mais fundo, tá? Mais fundo. Tem que... Antes de você investir num projeto como esse, você tem que olhar mais pesado, mais fundo, tá? Deixa eu ver aqui sobre a carteira deles. Vitor, eu vou ser bem sincero para você, tá? Esse Energy Pay pode ser um projeto excelente, pode ser um projeto bem robusto, pode ser um projeto muito bom, mas eu, Yuri, eu não investiria nele. Não agora. Por quê? Porque tem muito projeto igual, entendeu? Tem, como eu falei anteriormente, tem Lightify, tem SolarCoin, tem SolarCompany, tem agora esse Energy Pay. Então, são muitos projetos com a mesma proposta. Então, eu, honestamente, eu não investiria nesse ramo hoje, eu, Yuri, não investiria nesse ramo hoje. O que eu faria é observar. Vamos observar a Lightify, vamos observar esse Energy Pay, vamos observar os projetos que estão com, teoricamente, a mesma proposta e ver quem vai se sobressair. Quem tem melhor fundamento, quem tem mais adoção, aí sim, pode ser que eu entre no futuro. Beleza? Deixa eu ver aqui. Só estou passando aqui um Tucker Smithers. Ele tem 25 dias, tá? De criado. Tem 25 dias de criado. Deixa eu traduzir aqui para ficar fácil para a galera ver. AYADM, AYADM, quando a gente bater 40 mil inscritos, a farofa do lindoso. A farofa do lindoso. Não tem a farofa da GK? Vai ter a farofa do lindoso, papo. Será que esse vai ter Dark Room? Vai ter o quarto negro? Será que vai ter? Será? Ai, pai, pai! Só tu mesmo, cara. Eu estou falando que... Rapaz, eu estou falando para vocês que o Yuri, cara, você não tem como ficar sério com o Yuri, não, cara. O Yuri solta do nada umas pérolas, cara. Eu não falei. Olha, deixa eu ver quantos inscritos que está faltando para bater 40 mil, hein? Dá um refresh aqui, ó. 39.700... Não. 39.971. Ou seja, está faltando 29. 29 pessoas agora para bater 40 mil inscritos. 20. Será que a gente bate até o final da live, Adem? Bate, pô. Não sei se bate. Vamos fazer a farofa do lindoso, hein? Vamos fazer, vamos fazer. Manda bala, Adem. Vou fechar meu mic aqui agora. O assunto é sério, papo. Vamos lá. Só para fechar aqui. Então, tem 25 dias de criar desse token, tá? Ele está aqui com base nas informações que ele está oferecendo. É claro que vocês não podem usar o site, esse site aqui que eu utilizo muito para analisar alguns tópicos do token como sendo o guru para você investir ou não. Eu, particularmente, uso ele para pegar algumas informações pontuais. Ele garimpa para mim algumas informações pontuais, tá? Então, ele tem aqui... Ele está com uma pontuação de risco médio, tá? Risco médio. Tem taxa de compra, tá? Ou melhor, vamos pegar pelo primeiro item aqui. Aparentemente, até o presente momento, não é um rug pull, tá? Não é um rug pull. Quer dizer, você consegue comprar e vender esse token, tá bom? A taxa de compra e a taxa de venda é de 15%. Então, isso já foge um pouquinho do padrão. O padrão está sempre ali abaixo dos 10%. Então, a taxa de compra e venda é uma taxa alta, mas pode ser também justificável com base no projeto, o que o projeto pretende fazer. Talvez essas taxas podem ser utilizadas para queima ou parte delas, enfim. Análise do... Recompensar as pessoas que têm um holding com algum tipo de moeda. Isso. A fonte do contrato é verificada, não existe nenhum contrato semelhante. Isso é muito comum, Yuri, no mercado de criptomoedas, de terem tokens com contratos semelhantes. E, normalmente, os tokens que têm contratos semelhantes tendem a ser golpe. Então, vamos lá. A carteira do proprietário tem menos de 5% do supply total. A carteira do criador, como aqui é bem parecido, tanto do proprietário quanto do criador. Deixa eu ver. Os detentores possuem menos de 5%? Não. Quer dizer o seguinte, tem alguma carteira que tem mais de 5%. Tem uma liquidez boa, que a análise de liquidez está tudo favorável. A liquidez tem 223 BNBs de liquidez. Enfim, por isso que isso aqui foi essa parte aqui final que deu essa pontuação para esse token de ser um risco médio. Então, é um projeto, Yuri, que tecnicamente pode ser um bom projeto. Como você falou, tem outros projetos que têm a mesma pegada. É um projeto novo, tem 25 dias. Para eu investir num projeto como esse, eu teria que ver um pouquinho mais quem é a comunidade. Enfim, eu teria que ter mais dados, né? Eu teria que ter mais dados para poder ver. Deixa eu só complementar aqui, Yuri. Deixa eu ver aqui. No BSC Scan para a gente ver a quantidade de holders, né? Ó, tem 420 holders, tá? 420 holders. O supply é de 250 milhões. 250 milhões é um supply baixo, né? É um supply baixo. Deixa eu ver aqui as carteiras de holders. Deixa eu ver aqui. Tem essa carteira aqui que está na Unicrypt, que tem 34% do supply total. Tem carteira com 17% aqui. Tem que ver se é carteira de... de dev, né? Ou de alguém ligado ao projeto. Na PancakeSwap versão 2 tem 7% lá, né? Tem 7%. Então, são umas carteiras assim, um pouquinho grandes, tá? Carteiras que têm 7%, 5%. São consideráveis carteiras grandes, tá? Dentro do projeto. Então, tem que se analisar. Tem que ficar de olho. E não tem aqui as redes oficiais, mas pode estar desatualizado porque está lá na página do projeto. E qual era a outra moeda que a gente tinha que olhar, ô Yuri? Só para a gente finalizar? Você lembra? Eu não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado. A outra moeda que a gente tinha que olhar era a Agrofarm. O DINAMUS, ele falou assim, ó. Falem da Voxel. NFT de jogo Final Fantasy. Eu acho que o DINAMUS, eu acho que ele caiu de paraquedas aqui na live, Ademir. Será? Eu acho que ele caiu de paraquedas. DINAMUS, a gente já falou, tá? Inclusive, falamos muito, muitos minutos sobre ela. Só você voltar um pouquinho aí no tempo aí na live que você vai ver. Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Eduardo Ribeiro falou, Projeto BR, estou fora. O Samuel falou, Scam, KKK, depois falou que estava zoando. E o Guto, Guto Nogueira mandou, Yuri, ADM, aqui é Guto. Todos os dias acompanho vocês aqui da Flórida, Estados Unidos, instalando drywall e ouvindo vocês. Obrigado pela dedicação e ajuda para todos nós. Abraço, um salve, Guto. Cara, muito legal saber que você está aí nos Estados Unidos trabalhando e no trabalho com o fonezinho de ouvido escutando a gente. Fico feliz, cara. Fico feliz. E olha, espero um dia encontrar com você aí na Flórida. A gente tem planos aí de ir na Flórida, né? Só que aí o mercado não está colaborando com os nossos planos e a gente canta, né, ADM? Os planos que foram embora. Canta aí, ADM. O sonho... O sonho... Acho que é o sonho que se perdeu, né? O que era festa é agora. Tá esquecendo? Tá perdendo as origens? A vida do crente não é fácil. Receba esse xalão. Ai! Então, pessoal, o pessoal falou aqui, ó, farofa sem caô. O Luiz Fernando falou, farofa sem caô. Vamos de farofa sem caô, papai. Tem uma galera aqui falando que a SLP morreu, perguntando se a SLP vai ressurgir das cinzas. Pessoal, não compre SLP, pessoal. SLP é token de utilidade. SLP é... Nada contra o token de utilidade. Tem muitos tokens de utilidades excelentes. São bons para ser utilizados com um propósito. Mas o SLP, ele é um token de utilidade de jogo. É igual o THC para o THG. Quando você joga a teta na arena, que é o token THG, você ganha um token chamado THC. que, se eu não me engano, está na faixa de 20 e poucos centavos de dólar cada. O X-Infinity é a mesma coisa. Quando você joga X-Infinity, você ganha SLP. Então, eu, Yuri, eu não compraria SLP. Eu ganharia. Ou seja, eu prefiro jogar o jogo e ganhar o SLP do que comprar. Porque o token mais importante não é o token de utilidade. O token mais importante é o token do jogo. Pode falar, Dei. Não, não falei nada, não. Eu estou só vendo aqui os comentários. Pediram para falar da Gala, gente. Qualquer moeda, gente. Qualquer moeda. Vamos lá, gente. Qualquer moeda. Qualquer moeda está acompanhando o Bitcoin. Então, Gala, vocês já sabem o que é o projeto. Gala Games é um bom projeto. Tem aí uma proposta muito bacana, muito legal. Show de bola. Mas, gente, o momento é de esperar, gente. O momento é de esperar. Tipo assim, se você quer se posicionar para ter o ativo, o momento é de esperar. Espera um pouquinho mais. Espera mais um pouquinho. Esse é o momento que a gente ganha haters, Ademir. Esse é o momento que a gente ganha haters. Sim, sim. E exemplo. Porque quando o mercado está subindo, um exemplo, quando o mercado está subindo, a galera, o chat fica cheio de gente agradecendo. Muito obrigado, Yuri, é terrível que vocês mudaram a minha vida, não sei o quê. Aí, quando está caindo tudo, aí os caras querem que a gente seja mandinar e venha com a bola de cristal e fale assim, comprem. Ou fale assim, vendão. Pessoal, o mercado é soberano. A gente, repito mais uma vez, a gente não é especialista de porcaria nenhuma. Somos caras como você que está aí atrás dessa câmera assistindo, que resolveram estudar há um ano e meio atrás e hoje estamos compartilhando um pouco de conhecimento que a gente tem aí sobre o mercado de criptomoedas. Então, a gente não pode cravar uma coisa que a gente não tem certeza todo dia. É que nem o Augusto, nas lives do Augusto, tem uns caras que ficam bolados. Um dia, ele fala assim, é alta e infinita. Aí, outro dia, ele fala assim, vou me dolarizar. Aí, os caras ficam bolados. Mas, cara, é porque o mercado muda as tendências. Então, não é que a gente muda de opinião. A gente vai de acordo, nós vamos de acordo com a tendência do mercado. Ponto. Então, continuando, é aí que a gente arruma haters mesmo, tá? Mas, exemplo, o Galagames, inclusive, ontem, se não me engano, foi ontem que lançou uma notícia ou fez uma afirmação para implementar um jogo baseado, anuncia jogo de The Walking Dead, né? Acho que foi The Walking Dead? Foi. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Já que a gente está aqui batendo aquele papo de boteco, né? Eu sei que o Yuri quer ir embora. Quer ir embora, Yuri? Cara, eu estou tendo que terminar um vídeo aí, um vídeo top aí de um projeto novo, promissor, para postar no YouTube. Então, tem que sair para a gente terminar esse vídeo aí. Está mais cinco minutinhos de alegria. Pode ser. Manda bala. Pediram para também analisar a Riva, mas a gente já analisou a Riva em algumas lives anteriores. A Riva, como a gente já falou, é um token baseado em viagens, em turismo. Então, ele estava bem ruim. Estava bem ruim na época que a gente analisou. Acredito que ainda esteja na mesma situação dado a queda do Bitcoin aí. Cara, então, deixa eu ver aqui o site aqui da Galagames. Tinha aqui um negócio da The Walking Dead. Cadê? Deixa eu traduzir aqui. Cadê The Walking Dead? Eu vi aqui em algum lugar. Cadê? The Walking Dead. Aposte, saia na frente das hordas. Esse negócio fica pulando aqui. Então, estão lançando um jogo Galagames, lançando aí o The Walking Dead. The Walking Dead. Tem as cartas aqui, o negócio do The Walking Dead. Eu, particularmente, não acompanho o projeto Galagames, tá, gente? Então, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas esses tipos de notícias, não digo notícias, mas de atualizações ou coisas boas acontecendo dentro do projeto, isso ajuda, cara, isso ajuda pra caramba. Então, pode estar subindo por conta disso. Deixa eu ver se ela está subindo hoje, Yuri. Cadê? 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 Deixa eu ver se ela está subindo. ela está caindo hoje, na verdade. Ela deu uma, como diz o Yuri, ela deu uma traulitada, deu uma traulitada, não, não deu não, ela só caiu. Deixa eu ver aqui a Gala, ela realmente, ela está vindo caindo. Ela tentou dar uma, acredito que, tentou dar uma respirada ontem com essas notícias aqui, mas não conseguiu e está caindo. Ela está acompanhando o Bitcoin, está caindo, gente, está caindo. O Bitcoin está caindo. Deu uma quedinha agora? Falo quedinha, mas tem uma galera que fica com raiva. Deu uma quedinha, está caindo aí 2,9% agora, desde a época, desde 9 horas da noite. E vamos lá, vamos ficar acompanhando, gente, vamos ficar acompanhando, vamos, vamos, não vamos torcer, porque a gente não é torcedor, né, de projeto, mas vamos esperar boas notícias aí nas próximas horas, principalmente com esse anúncio do Jeremy Powell, né, para ver se dá uma, dá uma respiradinha no mercado aí, tá bom? O momento é de se esperar. Exatamente. O momento é de se esperar. O momento é de cautela, o momento... Desculpe, Yuri, desculpe te cortar. Para quem está operando o mercado futuro, está operando a favor da tendência, que a tendência continua sendo de baixa, aí beleza. Mas para quem quer se posicionar no ativo, o momento é de esperar, tá? De esperar. Exato. Eu, o que eu estou fazendo? Quem é do grupo VIP sabe. Eu não estou comprando nada. As únicas coisas que eu estou fazendo nessas últimas duas semanas são o quê? Trade. Eu comprei a Voxes. Comprei, mas já vendi. Fiz um trade nela, fiz um lucro de 50%, meti o pé. Então agora, o que eu estou fazendo agora? Eu e o Yuri. Futuros, trade no spot, staking, forming, e estou entrando agora nos jogos play to earn para fazer um dinheirinho jogando. Vou me posicionar nesses projetos aí. E eu acredito que pode ser que dê bom. É o que eu estou querendo para mim aqui agora. O Edvão falou, brasileiro é imediatista. É, cara. É verdade. Ele falou tudo. Nós somos, né? Nós somos. Eu também sou um pouco. Todo mundo é um pouco. Até a gente começar a entender como funciona realmente o mercado de criptomoedas, a gente entende que é o mercado dos pacientes. Ponto. Mercado do longo prazo. Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Com os comentários, tem gente pedindo para falar de Shiba Inu. Queda infinita, Shiba Inu? O Bruno falou, Yuri e ADM são minhas bolas de cristal. Faz isso não, moço. Faz isso não. Faz isso não, papai. Samuel falou que quer live de três horas. e Samuel falou que a nova tendência agora é Shiba Inu e Shiba Voltando. Shiba Inu e Shiba Voltando. É Shiba está indo e Shiba está voltando, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estão falando que Shiba está indo? Vamos ver, Shiba, então. Não tem problema não. Não, ela está indo para o fundo, pô. Shiba Inu. Vamos de Shiba Inu. Ixi, meu gráfico está todo zoado aqui. Isso aqui foi análise antiga, né? E eu tinha uma análise aqui dizendo que a Shiba ia lá no fundo. Ó, deixa a palavra. Shiba Inu está indo não. Ela está voltando, ó. Não, ela está indo, Yuri. Está indo? Cadê? Aqui no Põe Market Cap está bugado. Não, ela está indo para o fundo, Yuri. Pô, Yuri. Rapaz, menos 50 seguidores. Ai, pai, para! Cara, eu gosto da Shiba Inu. Apesar do Adem não gostar, apesar do Adem nunca ter comprado do Shiba Inu, eu já comprei, eu já fiz lucro e eu já saí fora dela. A Shiba Inu, para mim, foi... Cara, vou explicar para vocês uma coisa aqui. Nem todo projeto é aquele projeto que você compra para longo prazo. Tem projeto de médio prazo, tem projeto de curto prazo. A Shiba, para mim, foi um projeto de curto prazo. Eu entrei nela no momento oportuno, me posicionei, fiz um lucro muito bom e saí fora. Assim que eu percebi que ela ia começar a cair. E, de feito, desde que eu saí da Shiba Inu, ela só caiu. Então, eu fiz lucro, porque lucro bom é lucro aonde, Adem? No bolso. Lucro bom é lucro no bolso. Então, nada contra a Shiba Inu. Agradeço, senhora Shiba Inu e os chibatanos por terem pampado esse projeto, porque ele botou dinheiro no meu bolso. Então, agradeço, Shiba Inu, porém, é um caso que eu tive, foi um caso que eu tive e que já passou. Shiba Inu foi um relacionamento passado. Tem aqueles relacionamentos que você tem que você gosta da pessoa, só que você não ama mais. Então, você termina aquele relacionamento e parte para a próxima. É ou não é, Adem? É isso aí. O suporte mais forte é o zero. Então, já me divorciei da Shiba Inu, mas sou muito grato a ela por tudo que ela botou na minha carteira. Beleza? E aí, Yuri, o que a gente tem da Shiba aqui, cara? Se não segurar... Se não segurar... Se segurar, é Lua. Ou é Lua invertida? Fala para a gente. É, a gente tem que ver a questão de qual ponto de vista a gente está vendo a Lua, porque dependendo da Lua está embaixo. Mas, brincadeiras à parte, pessoal. Vocês sabem que eu gosto de alfinetar o pessoal e da Shiba Inu. Não sou fanboy de projeto, não sou fanboy da Ethereum, do Bitcoin. Eu, particularmente, me vejo como investidor e eu invisto em tecnologia. Vamos ver aqui o que daria aqui esse negócio aqui, gente. Pelo amor de Deus. Então, Shiba Inu está abaixo da média de oito semanal, normal, acompanhando o movimento de mercado, está acompanhando o movimento de mercado. Eu acredito que a Shiba pode vir ali no 2392, tá, Yuri? Ela pode vir aqui, ó. Ela não... Na verdade, a Shiba, por mais que as notícias... Ela tem tido algumas notícias boas aí, né? Eu acho que ela pode vir aqui nesse... nesse 2392 para depois continuar subindo. Mas a correção dela está abaixo do que deveria ser. Se ela estivesse corrigindo no semanal de forma saudável, de forma saudável, ela tinha que ter parado aqui no 3778. Tá? Mas ela está abaixo disso, está abaixo da média de oito. Então, a gente tem confluências aí mostrando que a Shiba pode continuar caindo. Então, gente, deixa pra lá. Vamos ficar de olho. Shiba Inu abaixo da média de oito, correto? Está abaixo da média de oito já há um tempinho, já. É, cara. Cara, mais uma vez eu vou repetir. Meus amigos chibatanos, como é o caso do Felipe Bonomo aí, que falou, tem um relacionamento sério com o Shiba já tem meses. Cara, parabéns. Com certeza, se você já está pelo menos há uns cinco meses, você já está no lucro. Eu aconselharia você, Felipe, a fazer uma parcial. Faz uma parcial ou então, se você acredita no projeto, sai e compra mais baixo. o que você acha melhor para a sua estratégia, né? Cara, eu estou me cascando. Pessoal, a gente está se divertindo aqui nesses finalzinhos. Nesses finalzinhos. Se eu ver a Shiba na balada, eu não pego. O Jailson, o Jailson, o Jailson Mendes, pai de família. Ah, não, não. É, Joilson Ferreira. já ia trazer um suco de laranja para ele, Ademir. A Ademir não faz nem ideia do que eu estou falando, né, Ademir? Não, nem ideia. É um meme do pai de família e tal. Cara, eu tenho que ficar te explicando os memes que você... Eu solto umas vezes assim de meme de coisa, você não pesca nada, cara. É um meme, é um cara que fazia filmes, né, para conteúdos adultos, só que virou meme. virou uma parada engraçada o diálogo dos caras. Então, quer dizer que você gosta de conteúdos adultos? Não, não. Ele postou esse vídeo, ou fez esse vídeo, e isso viralizou na internet. Viralizou na internet. De tal forma que em tudo quanto era lugar, acho que tem um, dois, três anos atrás, inclusive, acho que o cara já até partiu, já partiu para o próximo plano, o meme que delícia cara, suco de laranja. Acho que toda vez que eu trouxe algum meme assim por entrelinhos, eu vou ter que te explicar o que é. Ai, ai. Se eu ver a Shiba na balada, eu não pego. Falou que não pega. Eu estou com uma Shiba aqui, vem cá, Shiba. Espera aí. Vem cá, eita, quase que derruba tudo. Olha a Shiba aí. O que é isso, papai? É o Shiba. Olha o Shiba. Olha o Shiba aí. Olha o Shiba voltando. Olha o Shiba aí. Ai, Adelio, você compra essa Shiba? Não. Você viu? Está olhando o gráfico? Você está com o negócio dentro aí, queda infinita, fujam para as montanhas, suporte mais forte. Olha o Zera. Ai, papai. Olha, eu vou cantar a música do caixão para a Candy Coin. Eu vou fazer, ela gosta quando eu faço aqui assim, bota lá para cima assim que toca a musiquinha do caixão. Yuri, acho que já deu, Yuri, uma hora e quarenta de live. Já deu para zoar, já deu para brincar com o Candy Coin. Eu quero pedir desculpa aí os amigos tibatanos, tá? É só uma brincadeira, tá? E a gente está aqui para... Eu penso o seguinte, Yuri, a gente tem um ponto sério do mercado, a gente tem que levar o mercado a sério, mas a gente não pode deixar o psicológico ser abalado. Então, esses momentos, esses momentos de distração ou até mesmo de descontração, cara, até limpa um pouco a nossa mente, tira a gente um pouco do foco da perda, né? Cara, se eu entro numa live e eu fico assim, sério, ó, pessoal, mercado de criptomoedas, não sei o que, pá, é assim, ó, comprar isso aqui, eu não sei o que e tal. Cara, isso aqui não sou eu, velho. Se eu entrar numa live algum dia sem zoar, sem curtir, sem fazer piada, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, é porque eu estou passando por algum problema, porque o nosso jeito é esse, não tem como mudar. O pessoal está dizendo que eu esqueci da Agrofarm, não esqueci não, não achei nem na Coingeco e nem na Coim Market Cap, então me manda aí o contrato aí que eu vejo. Olha, pessoal, a live já acabou, tá? Aqui é papo de bar. A live acabou, já tem uns 20 minutos, a gente está aqui no papo de bar. Quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, sai, estamos juntos. Deixa eu ver aqui, Agrofarm. Agora é papo de bar. Agrofarm, deve ser esse aqui, ó. Supply de 100 milhões, 100 milhão. 100 milhões? 100 milhão. Manda bala na Agrofarm aí, o que tem de bom aí? Ou o que tem de ruim, não sei, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vamos ver os holders primeiro. Vamos lá, tem 1.307 holders, tá? Tem 1.307 pessoas nesse projeto. Deixa eu pegar aqui o contrato, vamos analisar aqui no... O microfone está um pouquinho baixo. Está baixo? Está me ouvindo bem, não? Yuri? Agora estou ouvindo legal. Ah, beleza. Acho que vou ter que comprar o microfone também, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agrofarm, também está pontuado aqui no risco médio, tá? Mas como eu falei, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Vamos lá. Token, o contrato você consegue comprar e vender, beleza. Tem taxa aí de 12% de compra e venda, é uma taxa alta no mercado, fonte do contrato é verificada, não tem nenhum token semelhante, o contrato não é um contrato renunciado, então isso é um ponto negativo aqui olhando tecnicamente falando. A carteira do proprietário tem menos de 5%, do criador também tem menos de 5%, os detentores possuem menos de 5%, não, então é um ponto negativo. Tem liquidez, tá? 68% aqui já foi queimado, isso aqui é um ponto positivo, por isso que ele está, é o que eu falo, né? Essa parte aqui da liquidez, ela é muito importante porque ela diz se tem liquidez para você vender, né? Se tem liquidez para você vender, comprar e vender, enfim. Deixa eu ver aqui quem são os portadores da liquidez, vamos lá. Ó, tem aqui uma carteira, carteira morta, que tem aí 68% dessa quantidade total aí, de tokens, né? Tem aqui uma carteira trancada, né? Nos contratos aqui, tem outra carteira de queima aqui também, e deu ruim aqui na minha câmera, deixa eu reabrir ela, tá, gente? Se eu desaparecer aí é por causa disso. Então tá, gente, deixa eu ver aqui aonde tem as redes sociais desse projeto, cara, porque particularmente eu não achei. Então deixa eu ver aqui, onde eu estava vendo era aqui, né? Na Poconha. Onde que fica a rede social nesse negócio aqui da Poconha? Eu não sei, cara. Ó, está tendo compra e venda, compra e venda, o gráfico, vamos olhar o gráfico. A galera gosta de olhar gráfico, então vamos olhar o gráfico. Eu não vou considerar aqui, vamos considerar mais aqui. Há quantos dias tem esse projeto? Eu não vi. Cadê, cadê, cadê? Projeto tem 50 dias, tem quase dois meses aí de projeto. Júlio, Nakamoto falou que Agrofarm é um jogo criado pelo grupo da Agrocash. Nakamoto não, é Nakano, tá? Ah, tá. É por causa do Satoshi. Tá vendo? Te corrigi, galera. Corrigi o Yuri, caramba. Ai, pai. Deixa eu ver aqui. O jogo sai hoje. Ah, o jogo sai hoje? Ah, por isso que está dando essa traulitada para cima. Aqui, ó. Está dando uma... Deu uma traulitada para baixo nas últimas horas, né? Deu uma traulitada para baixo. Está acompanhando o movimento do mercado, né? O mercado está caindo também. Mas ele está se recuperando, ó. Tem gente botando dinheiro aí. Tem gente comprando. É verdade. A Kaira Costa falou Adoro ouvir vocês. A cada dia aprendo mais. Quando vierem nos Estados Unidos, venham me visitar em New Jersey. Cara, tem um restaurante aí em New Jersey de comida brasileira. Rapaz, era todo domingão à noite. Nenão, cadê o Madame do Fogo? Madame do Fogo? Como é que era o nome daquele restaurante de comida brasileira lá em New Jersey? Que tinha música ao vídeo. Que os caras... Era não sei o que de Minas. Não, Forno de Minas é um negócio de pão de queijo. Era Delícias de Minas. Delícias de Minas, não era? Delícias de Minas. Ô, Kaira, eu só vou aí te visitar em New Jersey se você me levar eu e o ADM no Delícias de Minas. Lá em New Jersey. Em Newark. Aí eu vou. Fala, Demi. Tá... Convite tá aceito, tá? Inclusive, ano que vem tem coisa boa. A gente vai dar um pulinho lá, né? Ano que vem tem coisa boa. É, cara. Dando tudo certo aí. 100 batendo 10 dólares. Em nome do pai. Tem que acreditar. Gala dando uma galada pra cima aí chegando a um dólar. Imagina. Vamos agora aproveitar que a gente tá no papo de bar. Estamos falando aqui descontraído. Sem nenhum compromisso. Imagina, papá. Gala batendo um dólar. Ai, papai. Chega a dar até um... Chega a dar até um negocinho aqui, ó. Que que é isso? Imagina, gala batendo um dólar. Imagina, sandbox batendo 10 dólares. Imagina, sand... Mana... Mana batendo 7 dólares. Que que é isso, papai? Aí... Aí eu vou pra New Jersey, papai. Cara, eu tô rindo de comentário, cara. Fala da Indramada. É, papai. Eu tô na ADA. Tô na ADA e não vendo. Tô na ADA e não vendo. Tô na ADA e não abro mão. E tô segurando. Não compro mais, tá? Não compro mais e também não vendo. Tô segurando ela pro longo prazo. A ADA que perdeu aí vários suportes, tá, Yuri? Vários suportes. Ela veio só quebrando pra baixo. Perdão. Ela só veio quebrando aí pra baixo. Tá aqui, ó. Suporte mais forte é o zero também pra ADA Cardano, tá, gente? Suporte mais forte é o zero pra ADA Cardano também. Tá bem complicada a questão da ADA. É isso mesmo, cara. Delícias de Minas. É esse aí. Leva a gente lá. Mas agora, Yuri. ADA Cardano, cara. Se ela começar a fechar abaixo de um dólar... É complicado pra ela. É complicado, pai. É complicado. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Na ADA Cardano eu tô igual aqueles violinistas do Titanic. Que o avião... Ou o avião. Caraca, agora eu viajei legal. Que o navio tava afundando e os caras estavam ali tocando. Tocando o violino. Eu sou o violinista da ADA Cardano. A ADA Cardano bateu lá esse bag, tá caindo. Eu tô ali tocando o violino. Eu não vou pular fora agora, não. Vou tocar o violino um pouquinho. Rapaz, os comentários são demais, cara. Pessoal, vocês estão... Fala igual o Capitão Nascimento. Vocês estão alegrando mais ainda o meu dia. Meu dia. Aqui. O Murilo falou. Levou ferrada. O Miro falou. Tô lascada. E eu vou colocar outra aqui, ó. Eu vou colocar outra aqui, ó. Deixa eu colocar outro comentário aqui. Peraí. Esse aqui é o que eu vou escrever. Peraí, peraí, peraí. 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 Calma. Esse aqui vai ser top. Espero que ninguém escreva antes de mim. Ai, Adele. Tô indignado. Não, esse aqui foi o melhor de todos até agora, isso. Que cagado. Ai, pai, para. Ai. Tá bom já, né, cara? Já deu pra zoar, já deu pra gente fazer o papo de bar. Já vai bater duas horas de live aí. Lembrando, pessoal, que quem tá até agora é porque quer. Porque eu já falei que a live já acabou. Agora é zoeira, é papo de bar. Quem tá aqui até agora tá porque quer. Tá pela zoeira. Tá pelo... Tá sem caô, né? Vamos fazer isso, Adele. A partir das próximas lives. Quando chegar num ponto específico, a gente fala, ó. Agora, pessoal, agora é papo de bar. Fica só quem quer o papo de bar. Quem quiser sair. Ou a gente pode fazer uma live só de papo de bar. Acho que botar dentro do Amor Sem Caô fica ruim, cara. Não, nem toda live, né? Hoje a gente tá indo mais estendido porque a gente tá, ó. Rafael Knoff, chateada. Aqui, ó. É o outro. Depois veio a... Depois veio a traulitada. Ah, esse é bom demais. Isso é bom demais. Ah, esse é bom demais. Essa aqui também é boa. Chibada. Pessoal, ó. O Jailson... O Jô Ilson, né? Que não é o Jailson Mendes que delícia. Jailson Mendes. Que não é o Jailson Mendes suco de laranja que delícia a cara. Que é o Jô Ilson Ferreira. Ele falou, por mim, vocês ficam até o anoitecer. O que que é isso, hein? É um convite, é? Ou o... O Fábio. Desgramada. Chega, chega. Pessoal, quero falar com vocês uma coisa aqui muito interessante. Não, esse que não... Não, não, não. Esse cara não vai parar mais. Esse cara não vai parar mais. Ó. Tá bom. Chega, chega. Ó. Vou falar. Aqui em cima, pessoal, a Tani, o link tá no topo do chat. Yuri, você compra moedas pela Binance? Não. Eu compro as minhas criptomoedas pela Tani. A Tani é a melhor plataforma de trade pra cripto. Por quê? Porque nela eu posso ter todos os meus recibos pra realizar o meu imposto de renda. E a novidade, eu tava conversando com os representantes da Tani, e eles me falaram aqui por mensagem, ó. Cadê o pessoal da Tani? Eu falei com eles hoje cedo. Ó. Eles me falaram aqui, ó. Um tópico que seria muito interessante pra comunidade, pra ser mencionado, é explicar do lançamento do trade imóvel para telefones Android. Em qualquer caso, fico atento aos seus comentários, papapá, papapá. Então, eles me falaram aqui que já lançou o trade imóvel pra quem tem telefone Android. Então, se você tem Android, você pode baixar a Tani e colocar no teu celular pelo Android e meter bronca nos seus trades aí. Ela tem um desconto na Binance, dá 10% de desconto nas taxas, é top, e ela te dá o melhor preço de cripto. Então, o link que tá no topo do chat, esse link azul que tá no topo do chat, você tá vendo aí? É o link da Tani. Beleza? Só você clicar pra gente baixar, pode falar. Inclusive, você já tem um vídeo no canal explicando sobre a Tani, como você cadastrar, tudo. Enfim, você tem um vídeo sensacional sobre a Tani. Só que eu vou fazer um vídeo, talvez na semana que vem, explicando tudo da Tani. Tudo, tudo, tudo. Eu gostei da Tani, eu tô usando a Tani, eu estou usando a Tani pra fazer algumas compras, tá? Usando ela, como você falou, tem taxas mais baratas, enfim, tem algumas vantagens. Eu vou fazer um vídeo, devo lançar semana que vem no canal, ou ainda essa semana, eu vou ver como é que tá aqui minha agenda, é explicando tudo sobre a Tani. Tudo, tudo, tudo sobre a Tani. Qual é o meu ponto de vista sobre a Tani? Boa. Fechou, então. Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Um beijo, um abraço e tchau, pá. Um beijo, um abraço e tchau.